Vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Vamos lá Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos lá Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Vamos lá Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá, vamos lá 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 o que é isso aqui, de repente? ok não estou vendo o que o que é? tem uma olhada de duídeo tem uma olhada temos que fazer um dia e compreender o que é? não é, não é? Tchau, tchau. Tchau, tchau.